Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu vim apresentar para vocês esse ótimo imóvel Dá uma olhada que é um apartamento bacana pessoal Bem acabado, bem localizado também A localização aqui é ótima Faça o acesso a rodovias, marginais, ponto de ônibus Temos diversos tipos de comércio aqui na região também Região bem movimentada, bastante avenidas ao redor Então não perca essa oportunidade hein pessoal Sala aqui top, bem aconchegante Espaçosa também Bacana hein Temos a parte da varanda aqui também, não deixa a desejar Dá uma olhada no tamanho dessa varanda pessoal A vista aqui também, bacana Bem iluminado, bem ventilado Temos acesso aqui a parte da cozinha também Bem bacana E aqui no corredor pessoal, já temos os quartos, o banheiro Do lado esquerdo já temos o primeiro quarto Top hein As paredes, o piso Bem bacana Guarda roupa planejado Aqui no banheiro temos o banheiro completo Com box Banheiro bem bonito também E por último já temos o segundo quarto Guarda roupa planejado aqui também pessoal Bacana, bem útil Bom pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre em nosso site E agente uma visita conosco E estaremos aguardando Até mais Tchau 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 Obrigado.